Boa noite! Boa noite! 2019 mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção É hora de recomeçar As alegrias vão chegar Com amor e paz é bom sonhar Vamos sonhar, realizar E renovar a fé, vencer Na educadora a gente faz acontecer Viver com você Nossa amizade é de verdade E a nossa alegria É som que radia Felicidade 2019 o ano da vitória Com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019 mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção 2019 o ano da vitória Na educadora a gente vai Junto escrever a nova história A gente vai 2019 mais amor no coração A rádio educadora faz A cada dia nova emoção A cada dia nova emoção Nós somos a educadora Educadora CYK 531 Ondas médias 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Rádio Educadora Limeira São Paulo Na internet Educadora Ponto AM Educadora 80 anos Hashtag Vem nessa onda Agora No rádio No celular Na internet E nas redes sociais Mais um campeão De audiência Educadora Muito mais que rádio A partir de agora Na educadora Programa Bastidores Com Nani Camargo E Renata Reis 8 horas e 3 minutos É isso aí Último Bastidores do ano Olha, já estou com o coração Assim na mão Renata Reis Hoje, aliás Programa Bastidores Somente comigo E com a Renata Reis Hoje não terá Em nenhum entrevistado No estúdio Porque nós fizemos Uma retrospectiva E a gente só volta Daí em janeiro Com muito mais força Mas já vai dar saudade Por isso que eu falei Que já estou com o coração Na mão, né Renata? Boa noite Boa noite, Nani Boa noite a todos Que nos acompanham Vai dar saudades Mas olha, rapidinho Já Gente, vai ser um pulo Esse ano foi um pulo, né? Foi muito rápido, né? Passou tudo muito rápido E assim, o bom é que Parece que Eu não sei se é só comigo Que isso acontece, Nani Mas aí chegando No final de ano A gente vai sentindo O corpo tão carregado Parece que Ou seja A gente está podrinha É Entendeu? Mas é engraçado Tem a virada do ano Sim E parece que As energias de fato São renovadas São, são Mesmo que Nós não tiremos férias Aí Não viaja Mas assim Só o fato de haver A virada do ano Parece que já dá um up Eu acho E a gente começa Mesmo Um novo ano E lógico Depois vem Tudo de novo Tudo se repete Minha gente Tudo de novo Aí vem carnaval E aí E aí Por aí Vai E por aí Vai Mas o Que a gente não fale De variedades De assuntos Um pouquinho Mais a menos Será que é isso? Pode ser também Né Nani São assuntos Todos relacionados A política Normalmente são muito pesados Né Mas não tem como a gente Deixar de falar De política Porque faz parte Da nossa vida Do nosso dia a dia E você aí de casa O que mais te marcou Neste ano de 2018 Isso aí Manda mensagem pra gente O que foi mais polêmico Pra você O que você ficou Indignado Na polícia Ou o que você Comemorou Na política Ou o que você quiser Comentar também Ou qualquer coisa Se você de repente Ah eu tive um bebê Quero comentar Manda mensagem Também tá valendo Tá valendo O que marcou Você neste ano De 2018 Arrumei um emprego novo Eu casei Ah eu descasei Fiquei solteira Tô curtindo Comprou um carro novo Não é Renata Exatamente Manda Manda pra gente A gente tá Também precisando De falar De outros assuntos Também Embora o bastidor Seja focado na política E nós já Preparamos um material Aqui Né Nani De tudo que aconteceu Trabalho De tudo que aconteceu Desde janeiro De 2018 E eu já quero mandar Um beijo Desde já Pra Regiane Balabem Que está nos mandando Mensagens aqui E a dona Marina Santos Mamãe Marina Tá acompanhando Um beijo Pra ela Aliás Renata Já que a gente Está mandando beijos Pros ouvintes Agradecendo Olha só O Pablo Também Acompanhando Que nos ajudou Muito esse ano Obrigada Pablo Um abração Pra você Vamos agradecer Também Os patrocinadores Que acreditaram na gente Bom Primeiro Caio e Bruno Bortolã Sim Exatamente Um obrigado Obrigado ao Caio Obrigado ao Bruno Exatamente Que apostam na gente Com certeza Que deram Esta oportunidade Pra gente Né Renata Exatamente E não podemos Nos esquecer Das pessoas Que fazem Esse projeto Se manter em pé Não é Nani? É verdade Vamos começar Apelo Didi Psinim Didi Psinim Um abraço Didi Gratidão Exatamente Eternamente Provedor da Santa Casa Que faz um belo trabalho Na Santa Casa E também Sempre acreditou Nesse projeto O que a gente tem Com tanto carinho Esse restaurante Mas também Não é pra menos Né Nani? É bom demais É muito bom O Bistrô Terroir Também precisamos Agradecer O pessoal Do grupo Bom Pastor Sim O Ângelo O Valquides Também Patrocinador Deste programa E vai continuar Com a gente Um bom tempo Ainda Exatamente O pessoal Da Medical Toda a direção Grande abraço Da Medical Um abraço especial A Veridiana Cazon Ao Dr. Luiz Pedro Prada Neto Todas as pessoas Que acreditam na gente E que Nani Já prestam Um trabalho Excepcional Porque não é fácil Trabalhar na saúde Lá não é saúde pública Mas assim Né Renata? Acaba ajudando a cidade Sim Com certeza Não tenha a menor dúvida Da influência positiva Que tem a medical Na saúde De Limeira E de toda a região Também Muito bem Vamos começar então A retrospectiva 2018 Muitos assuntos Que nós abordamos aqui Outros A educadora Também Em toda a sua programação Assuntos de relevância Assuntos que mudaram A sua vida Para melhor Outros assuntos Também Para pior Vamos começar então Com janeiro E a gente já pode começar Falando do Uber Que foi um assunto Que olha só Abriu ano E esse projeto de lei Começou a ser discutido Na Câmara de Vereadores Foi um projeto Que foi apresentado Pelo Wagner Barbosa Não é Nani Deu o que falar Esse projeto do Uber Havia limitação Aí Depois houve uma limitação Que apenas 100 uberistas Na verdade Daí seria Uma imposição Do Mário Botchon Exato Daí tentaram reduzir O número de motoristas Aí depois tentaram Aumentar E o pano de fundo Na verdade É que tinha que ser Brasília Para bater esse martelo Porque trata-se De uma lei federal Né Renata Exatamente Uma lei federal E aí os uberistas Começou com um Entrando Entrou na justiça A justiça Deu uma liminar Impedindo que ele Sofresse qualquer sanção Pela prefeitura Em eventuais fiscalizações E aí outros Também entraram Na justiça O fato é que é o seguinte A lei municipal Está até hoje Na Câmara de Limeira Gente A lei está até hoje A lei já foi aprovada Na verdade foi uma lei Que nem mesmo O próprio prefeito Mário Botion Sancionou O presidente da Câmara José Roberta Que teve que sancionar E aí depois A gente vai mostrar Ao longo do programa Teve ações na justiça Para barrar a lei O fato minha gente É que os ubers Estão aí Os uberistas O transporte alternativo Funciona em Limeira E funciona muito bem E não tem fiscalização Continua a concorrência Entre uber e táxi Quer dizer Discutiu o ano inteiro Uma lei Mas na prática Tá tudo como sempre foi Exato Não mudou nada Não mudou nada Por enquanto Vamos ver No ano que vem Deve ter um desenrolar aí Inclusive Com regulamentação De mototaxistas 2019 promete também Né Nani Muito bem Também teve o vereador Cleiton Começou já Desde o início do ano Ele foi já Ao Ministério Público Denunciar possíveis irregularidades No processo seletivo Que foi realizado em dezembro Pela Prefeitura de Limeira Para formação de cadastro De reserva Para professores seletistas Na rede municipal E deu o que falar também Né Nani Sim Sim Porque na verdade Foi um processo Muito tumultuado Até mesmo professoras Chegaram a questionar Enfim Esse processo Foi para a promotoria E deve estar andando ainda Né Sim Nós vamos falar Ao longo do ano O que aconteceu Com essa denúncia Feita pelo vereador Cleiton Silva Ah lá Agora tem um assunto Muito bom Que a gente vai falar Renata Na sequência Para vocês terem uma noção Em janeiro Estamos em janeiro Para vocês terem uma noção De leis que são aprovadas Pela Câmara E que na verdade Continuam no papel Olha só Foi aprovada a chamada Lei da Transparência no SUS Tinha seis meses Para começar a valer Renata Nós estamos aí em dezembro Na Da É aquela lei Do Rafael Camargo E do Marco Xavier Que obrigava aí A Prefeitura A divulgar Vamos colocar assim A caixa preta As listas de espera Para exames médicos Para consulta É aquela coisa Você tinha que acessar O site da Prefeitura E você clicava num link E você Olha eu sou a 360 Na fila da oftalmologia E por que tanta polêmica Nani Por que não colocou Não sai do papel Bom Eu vejo da seguinte forma Porque daí Ia expor a deficiência Uma das principais deficiências Da área da saúde Exatamente Porque esse número É escondido A falta de especialistas Vai estar em todas Bom Pelo menos está Em todas as retrospectivas Dos anos anteriores A gente não sabe Como vai ser daqui Para frente Mas a falta de especialistas Na rede municipal É um gargalo De ó Muito tempo E me parece óbvio Que não queiram Que seja exposta Toda essa deficiência De fato Enfim Muito bem Ainda seguindo então Em janeiro Foi justamente No primeiro mês do ano A polêmica da TV Cultura A polêmica da TV Cultura Que começou Lá no governo Radish Começou em 2013 Com denúncia Do José Roberto Bernardo Ao Ministério Público De que o Paulo Radish Iria conceder Tiraria a TV Cultura Para conceder A TV Opinião De Araras Enfim Foi um embrólio Parou na justiça Daí houve questionamento De que não havia competência Da justiça estadual Foi para a federal Voltou para a estadual Enfim O fato é que Em janeiro Mesmo Com todas as tentativas De resolver o impasse Envolvendo a permanência Do canal TV Cultura em Limeira Não houve avanço E Os limeirenses perderam o final Justamente em janeiro Quem tem TV aberta Exato Quem tem TV aberta Quem tem TV aberta Porque a administração Botion Diz que A administração De O planejamento digital Houve toda mudança Para o sistema digital Não foi solicitado Lá atrás Enfim Limeira Os limeirenses Que assistiam A TV Cultura Apenas pelo canal Aberto Ficaram sem A TV Cultura Isso Já desde janeiro De 2018 Muito bem Renata Na área da saúde Que você Conhece muito bem Foi justamente Em janeiro Que os postos de saúde Ficaram lotados Por conta da corrida Pela vacina Da febre amarela Exatamente Nós temos até imagens Inclusive Olha só Renata Reis Aí é o postão Na Ana Carolina Exatamente Aí é a vigilância Epidemiológica Bem do lado Da policlínica Todos devem se lembrar Que desde o finalzinho Do ano passado Início desse ano Começaram a se confirmar Os casos De febre amarela Em várias regiões Do Brasil Principalmente Minas Gerais Pontos de Área de muita vegetação De serra Enfim Onde muitos lugares Tiveram Macacos Encontrados Mortos E aí as pessoas Confundiam Lembra Nani Até houve uma Maciça Conscientização Por parte Da imprensa De que não é O macaco Que contamina Com o vírus A febre amarela É o mosquito Enfim Houve um receio geral Da população Porque a vacina Até então Ela não era Indicada Para todas as pessoas Apenas as pessoas Que moram Só para as pessoas Que moram Em região de mata Zona rural E queriam viajar Para locais Onde havia Risco de transmissão Houve uma Aí o pessoal Todo aí na fila Todo mundo falando Que ia viajar Enfim Todo mundo ficou com medo No final das contas Agora a vacina Da febre amarela É liberada Para todo mundo Aliás A Secretaria da Saúde Pede que as pessoas Vão mesmo se vacinar Para ir para a praia Viu Nani Muita gente vai para a praia Quem vai para a praia Agora né Vai nesse final de ano E precisa se vacinar Contra a febre amarela Não tem Essa fila não existe mais Mas ela foi registrada No início do ano Aqui em Limeira Em várias Várias cidades do Brasil Muito bem Ainda seguindo então Na retrospectiva 2018 Foi em janeiro Que a Câmara Municipal Iniciou a chamada Consolidação Das leis municipais Bom Limeira tem cerca De 6 mil leis Só para vocês terem uma ideia Aí vocês peneiram aí Quantas que são cumpridas A gente vai falar muito Isso ao longo do programa Vocês vão perceber Ao longo do programa A lei de transparência Do SUS Vocês vão perceber Ao longo do programa A quantidade de leis Aprovadas no município Tem sim Iniciativas Não é Nani O problema É concretizar depois O problema É fiscalizar depois É colocar em prática Vocês vão ver A quantidade de leis Aprovadas Leis muito interessantes Por sinal Essa por exemplo Do Rafael Camargo Com o Marco Xavier Eu considero De extrema importância Mas Não é colocada em prática Aliás a gente vai cobrar Viu Porque a lei ainda Não emplacou Uma lei tão interessante Como essa Então foi em janeiro Que a Câmara começou A consolidação Das leis E foi em janeiro também Nani Que O Ministério Público Cobrou A dona Prefeitura Sobre O fim Da intervenção No transporte coletivo É Vamos relembrar Puxa a bobina Intervenção Do transporte coletivo Começou Lá em abril De 2017 Não faz parte Da retrospectiva Desse ano Só que Muitas coisas Aconteceram Também Nesse ano E uma delas Em janeiro Desse ano O Ministério Público Cobrou Oh Para lá Prefeitura Por que Não termina logo Essa intervenção Foi cobrado Depois Ao longo desse ano Nós vamos mostrar O que O que tem acontecido Esse caso Está na justiça A aviação limerense Questiona A legalidade Da intervenção Municipal Decretada pelo Mário Botion Né Mas Começou a cobrança Em janeiro Então pelo Ministério Público E a intervenção Continua Minha gente Muito bem Agora a gente vai falar De um assunto também Olha só Lá em janeiro De 2018 Foi em janeiro Que se bateu o martelo Na Renata Que Limeira teria Uma faculdade de medicina Aliás é um processo Que já estava correndo Também Desde durante o governo Radir Foi sim Mas onde foi Oficializada A vinda da medicina Para Limeira Na verdade Quando foi divulgado O nome Da mantenedora Que seria responsável Por implantar O curso de medicina Aqui em Limeira A São Judas Tadeu É a São Judas Na verdade Ela se chama AMC Etc Mas é a Universidade São Judas Em janeiro Houve a divulgação Então De que a São Judas Viria para cá Demorou um tempão E depois a gente Conta melhor Essa história Para você Mas foi em janeiro Que o Ministério Da Educação Divulgou A Universidade São Judas Para administrar O curso em Limeira Muito bem E para finalizar Então Janeiro Foi justamente O finalzinho de janeiro 24 de janeiro O julgamento Então Do presidente Hoje Prez hoje Presidiário Luiz Inácio Lula da Silva Julgamento no TRF4 No Tribunal Regional Federal Da 4ª Região A gente tem imagens aí Desse julgamento Vamos acompanhar Foi condenado a pena De 6 anos de reclusão Além de multa De 150 dias multa No valor unitário Cada dia multa De 5 salários mínimos Dois Foi condenado também Por um crime de lavagem De dinheiro Nas formas Dos dispositivos legais Que já mencionei Envolvendo a ocultação De simulação Da titularidade Do apartamento 164A Triplex E do beneficiário Das reformas realizadas A pena Totalizou 3 anos E 6 meses De reclusão Além de multa De 35 dias multa Para esse crime de lavagem As penas Foram consideradas Em concurso material Totalizando 9 anos E 6 meses De reclusão A serem cumpridas Em regime inicial Fechado Além Da pena pecuniária De 185 dias multa No valor unitário De 5 salários mínimos Cada dia multa Só um trechinho Do julgamento Do presidente Lula Que foi condenado Na verdade O Lula recorreu E apenas O tribunal Manteve A decisão Do juiz Sérgio Moro Exato E aí já foi A manutenção Da condenação Em segunda instância Em segunda instância Começou aí Então Aquela polêmica Pode prender Ou não pode prender Em segunda instância Sendo que A legislação Prevê Que haja O início Já da Execução Com a condenação Mantida Em segunda instância Por tribunais Colegiados Exatamente E antes De começarmos Fevereiro Eu quero mandar Um abraço A Maria Lúcia Bueno Bergantin Que comentou aqui O curso de medicina Não veio Vamos chegar lá Maria Lúcia E ela também Fala Comenta E a intervenção Continua Pois é Renato Patrício Um abraço Ao Renato Que está acompanhando Ah ele comentou aqui Viu Renato No nosso WhatsApp O que marcou 2018 Para ele Ele está dizendo aqui O Renato Patrício O que marcou mesmo Foi o programa Mantido na terça-feira Porque Quem escuta a rádio Sente falta De um programa ao vivo Com pautas interessantes Fazendo elogio Para a gente Sempre deixei A programação da TV Para ficar com vocês Aqui Parabéns Oh Renato Obrigada Tomara que continue Beijão Renato Beijão para você E o Matheus Souza Ele faz uma pergunta Vocês vão relembrar Da recente exposição De arte Que aconteceu no museu E que foi ridiculamente Censurada Opa Lá em novembro Opa Mas a gente ainda Está iniciando fevereiro Matheus Mas fique ligadinho Que nós vamos relembrar Assim Essa grandissima polêmica E o Assis Cavalcante Jornalista Comerciante Está nos acompanhando Também Um abraço Ao Assis Saudades de você Viu Assis O Braulio Do Libertadores do Riso Também está nos mandando Boa noite Obrigada Braulio E as pessoas Continuam aqui participando Mande aí O seu comentário Diz aí O que você O que mais te marcou Neste ano de 2018 E a gente segue aqui com fevereiro E Renata Dá um gancho aqui Para o Leandro Bergantin Porque ele falou Que a temática da saúde Estará muito em alta Nas eleições de 2020 Pois é uma área sensível E a gente abre com saúde Fevereiro Exato Aliás um abraço Ao Leandro Bergantin Precisamos trazer ele Aqui no estúdio Viu Nani Qualquer dia Falar de saúde Falar das descobertas Já que ele é um neurocientista Na área da pesquisa Que é um avanço Muito grande Aqui no Brasil Por meio de um limerência Exatamente Um abraço então Ao Leandro E foi E bem no início De fevereiro Que o vereador Marco Xavier Que é do PSB Todo mundo sabe Que o PSB É o partido Do Paulo Radish O Marco Xavier Ele protocolou Uma moção De apelo Isso no início De fevereiro Porque lá Em dezembro De 2017 Doutor Gerson Hansen É 2017 É Deixou a pasta Pediu a conta Isso Pediu a conta Porque havia aí O pedido de CPI Da saúde Não é isso Nani? É Na verdade Ele não se deu bem Com o Botchon ali Né Renata? Não Na verdade Houve Foi Começou-se a apurar As contas Do último trimestre Do mandato Do Paulo Radish O doutor Gerson Hansen Martins Assim que assumiu Né A pasta da saúde Na administração Do Mário Apontou A irregularidades Nas contas É Que uma conta Era usada Para uma coisa Outra conta Para outra E de acordo Com ele Isso não podia Acontecer A Câmara Iniciou uma apuração Mas aí A Prefeitura O Mário Botchon Disse que Isso Não tem problema Isso está previsto Isso pode acontecer É Na verdade O doutor Gerson Acabou não sendo blindado Pelo próprio governo Exatamente Não teve o apoio Da administração Mário Botchon E disse Então Eu estou fora E foi o que ele fez Em dezembro de 2017 E aí Minha gente Limeira ficou Sim secretário municipal Da saúde De dezembro de 2017 Ah Depois a gente fala Quando foi Que o doutor Vitor Assumiu Em fevereiro Os vereadores Já estavam pressionando Porque Poxa vida Se o doutor Júlio César Pereira dos Santos É Médico Tem conhecimento Da área Sempre foi Um vereador Até então Ali Que pegava no pé De todo mundo Que conhecia saúde Por que não assumiu a pasta? Por que não assumiu então Mesmo Acumulasse Ao menos A Secretaria Municipal A Secretaria Municipal da Saúde Não assumiu Ele não assumiu Quem assumiu Foi o Edson Moreno Gil Chefe de gabinete E o Marco Xavier Fez um apelo Aqui foi o primeiro A fazer um apelo Muito bem E na sequência Ainda falando de saúde E a gente vai mostrar E a gente vai mostrar uma imagem Agora que o Neto vai colocar Mas foi o caso Das ambulâncias Na verdade O Limeira já estava Com problema Viaturas da central De ambulância Todas quebradas Enfim E aí teve esse caso Desse senhor Né Renata? Foi um senhor Lá do Parque Pólito Que estava com problema Nas pernas Ele na coluna Não conseguia se sentar De jeito nenhum A família tinha pedido Aloísio Pereira Tem 63 anos Tinha em janeiro, né? A família tinha pedido Uma ambulância Para levá-lo Até uma consulta Houve um entreveiro lá Não conseguiu a ambulância Na hora que estava precisando A família falou Então Colocou o paciente Atrás de uma caçamba De uma saveiro, né? Exatamente De uma saveiro E essa imagem Chamou muita atenção Na cidade Isso foi em fevereiro De 2018 E levantou aí Uma polêmica Sobre as ambulâncias Na cidade Wagner Barbosa O vereador Wagner Barbosa Foi a central de ambulâncias Foi Aí de 6 viaturas 5 estavam quebradas, Renata? Sim Nesse caso O élder do táxi Intermediou Pediu providências Enfim Da Prefeitura Municipal De Lima Ele ficou feio, né? Para a Prefeitura Uma imagem como essa Por mais que não Seja correto Você transportar Uma pessoa Ainda mais Nesta condição Ficou Ficou feio Não, gente Se uma cidade Não tem uma ambulância Para levar um senhor Para um hospital, né, Renata? Então para tudo, né? Exatamente Bom Partimos para um outro assunto E não deixamos de falar De saúde, Nani Com certeza A Lei Lucas Pois é A Lei Lucas E você acompanhou A história dessa mãe Olha só A mãe do Lucas, gente Conta, Nani Como é que foi, então Na verdade O Lucas é um garotinho Era um garotinho Que morava em Campinas Estava numa excursão Veio para Limeira Numa excursão Para visitar Uma das fazendas históricas E acabou, então Engasgando Foi comer um lanchinho Acabou engasgando Teve uma asfixia mecânica E aí, então Não conseguiu receber Os primeiros socorros Porque as escolas Não tinham aí Esse preparo E, enfim Essa situação aconteceu Aí ela iniciou Toda uma batalha Nível Brasil E ela veio para Limeira Para contar essa história E Limeira conseguiu Também emplacar Esta lei Foi a De iniciativa Da Erika Tanque Da Erika Tanque Exatamente Então já é uma lei federal A mãe do Lucas É essa moça Que vocês estão vendo aqui Ela usou a tribuna livre Olha só A Alessandra Begali Zamora Ela usou a tribuna livre Do Legislativo Contou o drama E fez esse apelo Vocês têm que assinar Hoje As escolas já passam Por treinamento Ou seja As escolas Tem que ter sempre Uma monitora Ou um professor Alguém Dentro do ambiente escolar Tem que saber fazer O socorro De alguém De uma criança Que estiver engasgada Com qualquer alimento Enfim Para poder fazer o socorro Se isso já estivesse Acontecendo O garotinho Lucas Não tinha perdido a vida Renata Pois é Parabéns a mãe Por essa iniciativa Por essa força Não é nada fácil Você ter Encontrar forças Para lutar Por outras pessoas E parabéns também A vereadora Erika Tanque Tão sensível Nessas situações Renata Reis Foi em janeiro Que se aprovou O cachorródromo Mas não tem cachorródromo Em Limeira ainda Desculpa Fevereiro Fevereiro Estamos em fevereiro Nani Nessa retrospectiva Que estamos fazendo De 2018 E essa A lei do Darcy Reis Olha lá Darcy Reis E da doutora Mayra Costa Não foi Não, era só do Darcy Reis E o Renata Darcy Reis E Mayra Costa E Mayra Costa E Mayra Costa Tá certo Então a lei Ela dizia que Tem que ter um espaço Aqui em Limeira Para a cachorrada brincar Para você poder passear Com o seu cachorrinho E cadê? Não existe gente É só mais uma lei Que ficou lá Foi aprovada Em fevereiro Enfim Ficou lá E ainda falando em animais Em fevereiro A Câmara também Aprovou Uma lei Que obriga Os estabelecimentos Comerciais Feiras ou criadores Que vendem Cães E gatos A implantarem Microchip Nos animais Para identificação Individual e definitiva Tá valendo? A proposta é do vereador Rafael Camargo A lei foi aprovada? Foi Tá funcionando? Não Terceira Que a gente está citando Acho que é a quarta lei É a quarta lei É na verdade Dessas todas Que a gente citou Até agora A lei Lucas É que funciona Exatamente Pois é Minha gente Tem mais Você não pode perder Os próximos capítulos Renata Foi também No comecinho do ano Em fevereiro de 2018 Que se iniciou A discussão Em torno do Horário do comércio É um projeto Que já estava em 2017 Para ampliar Praticamente A abertura do comércio Por 24 horas Mas essencialmente Até as 10 da noite Viu Renata De dia de semana Também de sábado Também de domingo Enfim Foi em janeiro Que começou Essa polêmica Foi fevereiro Desculpa Fevereiro Gente É o final do ano Viu Fevereiro Uma proposta Do Wagner Barbosa Não é Nani Do vereador Wagner Barbosa E ao longo Dessa retrospectiva Nós vamos voltar A falar desse assunto Porque Várias discussões Aconteceram Durante O ano Não é Nani Só começou Aqui em fevereiro Porque as entidades De classe Que representam Os trabalhadores Enfim Eles não gostaram Nada Nada Dessa história Que começou Em fevereiro Não foi isso? Exatamente No finalzinho Desse ano Teve novidades Acabou virando lei Mas a gente já fala Desse assunto Pois é Ó Foi em fevereiro Também Que o Cleiton Silva O vereador Cleiton Silva Ele assinou A CPI Dos transportes Né? Tá lá até hoje Gente A CPI Tá lá na Gabi Tá lá Do Cleiton Né? Da Câmara Municipal Então Mas por que Nani? Porque ó Teve discurso Da Constância Que cobrou Dos parlamentares Sobre a situação Do transporte de Limeira E todo mundo aqui Já sabe a situação Do transporte de Limeira Que houve intervenção Municipal Enfim A Prefeitura Iniciou Recentemente O estudo Do plano de mobilidade Que é o que vai embasar A licitação Principal Do Pra concessão Do transporte coletivo Então ó E os vereadores Lá em fevereiro Ensaiaram A abertura De uma Investigação De uma apuração Na verdade O que tá acontecendo? Por que tá demorando tanto? Foi ele que assinou Nani Cleiton Constância Olha só Wagner Barbosa Era oposição em fevereiro Viu? Agora já não é mais também Viu? Mas ele era oposição Aliás Wagner Barbosa Ele Tinha Ele tá na chapa Ele tá na mesa Segundo o secretário Ele tá na chapa Desculpa Já foi eleição Tá certo Foi eleito pela chapa Do lemão Da Jová Rafa E mudou Renata Nani Mas vem cá O Wagner Barbosa Ele não é do partido Paulo Radish Oposição Então Mas sabia que Almário Botchon Sabia que Militantes do PSB Aqui de Limeira Falaram com o prefeito Pra que ele tomasse Uma ex-prefeito Tomasse uma atitude Em relação a isso E aí? Nem resposta Do Radish Entendeu? Nem resposta Do Paulo Radish Acho que ele perdeu a eleição Agora ele tá em outra cidade Desgostou da política Ele só tá pensando na polícia Enfim, né? Bom, o fato é que Mas tem o Marco Aurélio Nani Que é um nome forte Que vê esse programa aqui É um nome forte Do partido Enfim Bom, o fato é que A CPI do transporte Começou então em fevereiro Teve assinatura do Xavier Do Wagner Barbosa Da Constância O vereador Marcelo Rossi Assinou e desassinou Bom, e agora minha gente Não sai CPI mesmo, né? Porque tá Tá dominando a Câmara Viu, Renata? Tá dominando aí a situação A situação, né? A situação, eu digo A base do governo Mário Botchon E a gente vai falar Mais disso também Ao longo do programa de hoje Exatamente Bom, também teve Em fevereiro Começou, na verdade Em fevereiro A prefeitura começou A fazer um acordo Com o Banco Santander Pra evitar que fosse Bloqueada uma quantia Milionária Mais que milionária 267 milhões É uma dívida Que a prefeitura tinha Com o Banco Santander Que começou lá no governo Que começou lá no governo Paixão Começou no governo Paixão E aí foi um empréstimo Um empréstimo que podia ser feito À época Aí não pagou E aí foi Essa dívida foi Rolando, rolando, rolando Rolando, rolando Chegou no ano passado Havia pedido Havia pedido De execução Dessa dívida Você imagina Aí bloquear Mais de 267 milhões Da arrecadação Do ICMS Que é um imposto Que o município Tem E ficar sem Essa grana Pois é Pois é Exatamente Então aí O município se viu Obrigado a fazer Um acordo Com o Banco Santander E aí foi em fevereiro Que essas negociações Começaram E também foi em fevereiro Como nós já havíamos dito Em janeiro Foi em fevereiro Que teve a primeira Liminar Liminar Concedida a um uberista Da cidade Que falou Não, eu quero trabalhar Ninguém pode me impedir De trabalhar Estou trabalhando corretamente Ele foi lá na justiça E conseguiu uma liminar Para que não fosse impedido Pela fiscalização da prefeitura Muito bem Renata, ainda dando sequência Então a questão Da justiça Foi também Em fevereiro Que a prefeitura Se incomodou Com uma postagem No Facebook De uma pessoa Imputando crime De corrupção ao governo E essa pessoa Foi interpelada Foi interpelada Judicialmente Vocês lembram desse caso? Eu lembro Eu lembro Você que fez a batalha Renata E Nani Ele dizia bem assim Corrupção tem em todo lugar Infelizmente em Limeira Tá demais Aí falava Que um super secretário Estava no comando Da prefeitura E estava fazendo Negociações Etc Havia aí Havia várias Que o super secretário Hoje hein Do governo Tem vários Tem alguns Daniel de Campos Tem o Daniel de Campos O Gil O Gil O Gil é um super secretário Quem mais? Super secretário O doutor Vitor Não deu nem tempo ainda Não O doutor Vitor Já pegou um caminhão De problema aí Pois é Mas o fato é que Esse processo está correndo Né Renata Então Tá sigiloso Porque a Administração Mário Botchon Falou assim Não Então tem que provar E aí foi Interpelado Essa pessoa foi Interpelada Judicialmente E eu não Sinceramente não sei Como é que está Se a prefeitura De fato Deu sequência Ao processo Após a resposta Desta pessoa Que não vamos Não podemos Revelar Era muito conhecida Aliás Renata Reis Foi também em fevereiro Que Anderson Pereira Foi caçado Pelo TRE Pois é Nani Também uma história Antiga Antiga não Começou na campanha De 2016 Quando ele Estava disputando A vereança Houve A acusação Do Ministério Público De abuso Do poder religioso Enfim Ele enfrentou Todo o processo Na primeira instância Ele foi Absolvido Pela Justiça De Limeira O Ministério Público Recorreu E aí foi Em fevereiro Que o Tribunal Regional Eleitoral Julgou o recurso E aí determinou Que o Anderson Tivesse o mandato Caçado E outras 11 pessoas Também Ficassem inelegíveis Outros 11 membros Da igreja Mas aí ele Mesmo assim Permaneceu na Câmara Demorou minha gente Foi só a primeira decisão Porque ele tinha Como ainda tinha Possibilidade de recursos Então ele permaneceu Ainda por um bom tempo Na Câmara de Limeira Muito bem Renata Agora indo Da Justiça Para Como a gente pode chamar isso Mobilidade Transportes Não deixa A gente não deixa De falar de direito Também De direito Das pessoas Principalmente Quando elas recorrem Ao Ministério Público Que deve defender Os direitos Da coletividade Da comunidade Como nesse caso Ali do trecho Da Anhanguera Vocês devem se lembrar Que ali no trecho De travessia Olha só Essa travessia aí A chamada travessia Do bairro dos Lopes Que dá acesso Ao bairro dos Lopes Pois é Porque como é próximo Ali desse bairro E do outro lado Tem postos de combustíveis Tem outros estabelecimentos Há muita travessia Nessa região Uma região muito perigosa Onde já aconteceram Muitas mortes Exatamente Renata No quilômetro 134,5 Exatamente Foi em fevereiro Que o então promotor Doutor André Luiz Brandão Ele pediu análise técnica Da engenharia Do Centro de Apoio à Execução Que é do Ministério Público Para tentar De alguma forma Exigir dos responsáveis Que seja construída A tão esperada passarela Mas gente Renata Acaba me dando uma angústia Porque você está vendo Que nós estamos em fevereiro Por exemplo Esse caso da passarela Não aconteceu nada Nada Até agora E não é por culpa do promotor Não é por culpa do vereador Teve até um movimento Mas minha gente Não aconteceu nada Não tem passarela As pessoas estão atravessando As pessoas continuam correndo risco Nesse trecho da Anguera Né? É Renata Reis É isso aí Tem algumas situações Que a gente relembra E são bem tristes E frustrantes E esse é um caso Muito bem E Renata Para a gente finalizar Fevereiro Foi então Neste mês No segundo mês De 2018 Que o Tribunal de Justiça Manteve a intervenção Do transporte coletivo Pois é Nene Foi A gente estava falando Que o Ministério Público Tinha cobrado Quando é que ia terminar A intervenção Aí Como a Justiça de Limeira Ela não concedeu Uma liminar Para a Viação Limeirense Que ela queria Que fosse É O ato Do Mário Botion Fosse anulado Né? De intervenção A Viação Limeirense Foi na Justiça Aqui em Limeira Não conseguiu E também No Tribunal de Justiça Pelo menos Na decisão provisória O Tribunal Manteve A intervenção Do transporte coletivo Porque também Para para imaginar Não é Nene Não é Ah estou do lado Da administração municipal Mas para para imaginar Já aconteceu Uma intervenção Já houve Um transtorno Enorme No transporte coletivo Né? Você imagina Daí a Justiça Com uma decisão Assim Sem algo Organizado Fala Não Não tem mais intervenção O que vai fazer? Pois é O que vai fazer? Não O prefeito vai sentar Chorar Porque não tem O que ele fazer Não O prefeito É o menor Dos problemas Porque ele tem carro O povo Trabalhador Que precisa do ônibus Cinco horas da manhã Exatamente O prefeito É o menor Dos problemas O maior Dos problemas É a quantidade De pessoas Trabalhadoras Que vão Ponto de ônibus E podiam ficar Sem ônibus Então bem ou mal Pelo menos Está acontecendo Mas na minha opinião Câmara podia muito bem Apurar Acompanhar melhor Essa história Muito bem Agora são Oito horas e quarenta minutos A gente vai pra março Mas aí agradecendo o pessoal Olha só O Paulo Sérgio Está mandando mensagem pra gente Dizendo O que está sendo bom em dois mil e dezoito Fácil Reencontrar vocês duas Olha só Beijo pra vocês Mocinhas Nani e Renata Se Deus quiser Ele vai querer Em dois mil e dezenove Estaremos aí Em parceria Com o programa Bastidores E dando um feliz dois mil e dezenove Pra gente Renata Um abraço Um abraço também pro André Borba Está dizendo que está mais uma vez na escuta Um abraço ao André Sempre nos acompanhando Também tem a participação do Eduardo Bertagnoli Ele fala Porque Júlio quer a cadeira de prefeito Talvez Olha Eu também acho Pode ser Pode ser Ele também diz que Wagner Barbosa É do partido dele Não liga pra política do PSB O Wilson Bardini Também aqui nos acompanhando E também tem aqui a participação A Sandra Cristina Parabeniza o programa E diz que está com a educadora O tempo todo Manda aí o seu comentário Diz aí o que mais te marcou Neste ano de dois mil e dezoito Muito bem Porque o que marcou Março Agora a gente vai pro terceiro mês deste ano Março Foi o radar da Luiz Pântano Renata Reis Gente que dor de cabeça Olha lá o radarzinho Esse radar Você que mora aí nas proximidades da CECAP Jesus Foi uma dor de cabeça É Renata Porque na verdade muitos motoristas foram multados ali E aí começou um movimento de moradores do bairro CECAP Contra este radar Eles alegavam que a aferição estava errada Enfim Uma grande polêmica foi pra Câmara Entrou o vereador Começou a discussão aí em março Exatamente No início de março É pelo menos Olha só Só em março cerca de 60 cidadãos moradores do CECAP E do bairro Santina Questionaram o radar E pediram então o cancelamento dessas multas Vamos partir pra uma outra polêmica Vamos Outra polêmica Vocês devem se lembrar dos vereadores Que aprovaram o fim da taxa de religação de água Põe foto da Lubogo aí Olha lá A autora do projeto A vereadora Lubogo Olha só A Lubogo também viu Aí ela era a situação ainda Aí depois ela se rebelou Virou Mas depois de salto Agora voltou viu gente Na eleição da mesa A Lubogo voltou a ser a situação agora Voltou? Voltou Tá com o lemão da João da Rafa Mas será que tá acontecendo? Pois é É política Coisa da política Não tem jeito Aqui no início Pelo menos de março Diz que teve horas De discussões Reuniões E bate-boca Entre os vereadores Na Nani Que aprovaram então O projeto da Lubogo Que previa a isenção Da taxa de religação de água Exatamente O projeto foi aprovado em março E depois a gente vai contar O que aconteceu Aí na sequência A agência Se manifestou Falou Vai ter impacto na tarifa A Ares PCJ Vai ter impacto na tarifa Vai aumentar a sua tarifa Se o projeto da Lu Vai sobrar pra todo mundo Exatamente Vai sobrar pra todo mundo E aí E aí E aí E aí a gente já vai contar Porque daí O projeto Olha só Teve veto Teve veto Ainda já já A gente conta essa história Renata A gente separou aqui também Muitos projetos Que Teve votação também Do Uber Que barrou Teve uma emenda Que barrou Um projeto A votação Do projeto do Uber Que voltou pra pauta Nesse vai e vem Que nós já contamos E olha só Mais uma lei aprovada Mais uma lei aprovada Também foi em março deste ano Uma lei super legal Do vereador Marcelo Rossi Que obriga a prefeitura A fazer conserto de calçadas Funciona? Não! É, não funciona, gente Não funciona Também foi em março, né, Nani Que o vereador Newton Denunciou a vereadora Carolina Pontes Na corrigedoria Não foi isso? Foi, foi Na verdade A Carolina Pontes Num outro órgão de comunicação Ela disse que ela tinha um trabalho Era advogada E diferente de Newton Ela não vivia dos fiéis Aí o Newton se sentiu Então o Newton Pastor Newton Pastor da Igreja Universal Se sentiu ofendido Pela vereadora E o caso então Foi pra corrigedoria E tudo E isso aconteceu também Em meio às discussões Dessa história Da taxa de religação Né, Nani? Foi, foi Então foi Tudo aconteceu aí No meio dessa história Então teve O Newton então Foi e denunciou A Carolina Pontes Na corrigedoria Da Câmara de Limeira Muito bem Renata E foi também No comecinho do ano Foi em março Que vereadores Foram barrados Num evento E aí começou Uma vibe Da vereadora Lubogo Que olha Começou aí Com a taxa de religação Né, o É, porque a Lubogo Foi um evento Onde veio A primeira dama estadual Mas eu tava vendo A discussão Desse projeto Que era da Lubogo Né? Exatamente O que aconteceu? A primeira Então primeira dama A Lu Alckmin Lu Alckmin Esteve em Nimeira Lá no Volucato Na abertura Dos jogos Da terceira idade Do Jor Exatamente E aí Lubogo E mais Alguns vereadores Ficaram muito bravos Com a forma É porque a Lubogo Não pôde subir no palco Gente, foi barrada A Lu e o Wagner Só porque eles eram Da oposição Eram Gente, eram Pra vocês verem as andanças Lá eles eram oposição Lá em março Agora em dezembro Eles já são Situação Mas a gente já conta Essa história Então também Foi em março Que esta situação Foi registrada Renata Reis Foi em março também Que o projeto Escola Sem Partido Que aí está muito Em ascensão Agora no governo Bolsonaro Né? Foi barrado Por 14 votos A 3 Aqui em Limeira Na Câmara de Limeira Um projeto do Clayton Silva Pois é, Nani Foi uma Uma situação Uma Um dia Uma sessão Muito tumultuada Não é, Nani? Foi, foi Uma sessão Começou a tarde Muitas pessoas Olha, parece que foi Esses dias Minha gente Foi em março Em março Que houve essa votação O Clayton Fez discursos Assim Fervorosos É, veio gente Até de fora Defender Então A questão Da Da escola Sem partido Do veto A doutrinação Política De crianças Isso Impedia que os professores Falassem de Política Em resumo Bem simplista Nas salas de aula É Com medo de Influência Você pode opinar Também, né? Porque é um tema Bem polêmico, né, Renata? Divide opiniões Aí E é um tema Defendido justamente Pela bancada evangélica E pelo presidente eleito Jair Bolsonaro Também Foi em março Então Que isso aconteceu Foi em março Também que a constância Começou E ao ministério Contra a administração Mário Botchon Foi contra Questionar O atraso Na inauguração Da UPA Ela também Foi atrás Questionar Sobre a escola Até então Abandonada No Jardim Vanessa Né, Nani? E, Renata E foi em março Que morreu Marielle Franco Em março Morreu A vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco E até hoje Né, Nani? Bom, agora Nesse último mês É que as investigações Avançaram, né? Inclusive nós temos Até a foto da Marielle Franco Que o Neto vai colocar Da vereadora Que então Que foi assassinada No Rio de Janeiro Assassinada a tiros Ela estava num evento Um caso que chocou o país E até hoje Não foi descoberto Né, Renata? Quem é que cometeu esse crime? As últimas investigações Existem suspeitos Que foram milícias Que foi briga de terra Olha só Marielle Franco Somos todos Marielle Houve uma comoção Geral Uma grande comoção E não é pra menos Tantas e tantas outras pessoas De fato Morrem de forma Tão cruel Como foi Marielle Franco A morte de Marielle Franco E o motorista dela Mas, Nani A gente não pode se esquecer Das circunstâncias As quais Era uma vereadora Que tocava em feridas E eu não tenho dúvida Que é por isso Que ela foi morta E também E também Aí os machistas Ficam bravos, né, Renata? Mas também Era mulher Era negra Era pobre Veio da favela Se formou Enfim E estava colocando Toda na ferida Exatamente Então Renata E também foi Em março Que Deu uma zebra Lá com os ônibus Da aviação limerense Foi Começaram Aí, Nani A aviação limerense Ela fazia parte De um grupo, né? A Princesa Tesselã E uma outra Empresa De americana Foi quando Então Com a intervenção Municipal Sem sucesso Na justiça Para romper Com a intervenção As empresas Começaram a pedir Então Os ônibus de volta Alguns chegaram a ser De fato Apreendidos Mas outros Foram 12 ônibus, né? Isso Na ocasião Mas Segue aí A prefeitura Ao que consta Sem prejuízos Assim Graves, né? A população Até o momento Mas vida útil De ônibus Que não Né, Nani? Muito Está muito atrasada Ao investimento Nos ônibus Do transporte Enquanto continuar A intervenção Vai continuar Desse jeito Muito bem Vamos pra Pra abril Ou Renata? O que mais a gente pode citar De março? Olha, de março Você lembra, né? Do episódio que o Rafael Camargo O vereador Rafael Camargo Ficou bem Ah, ele mordeu com o doutor Júlio Ficou muito irritado Com o doutor Júlio Com uma fala Você lembra da fala Do doutor Júlio? É que o doutor Júlio Falou de médicos Que não têm especialidades Que, né? Não atendem Seus consultórios E tal E o Rafael Camargo Mordeu a chumbada Rafael Camargo Hoje ele é clínico Faz plantão Nos hospitais De Limeira E acabou, então Tendo umas desavenças Com o vice-prefeito São desavenças antigas Que tem rusgas Até hoje E foi em março Também que Se efetivou o acordo Da prefeitura Então com o Banco Santander Pra sanar Esta dívida milionária Deixada Pelo, então Prefeito Jurandir Paixão E que passou Por tantos outros prefeitos Muito bem Vamos para abril Ó, foi em março Que o Jorge Freitas Deixou de ser líder Do prefeito Mário Botchon Verdade Aí já foi o Lemão O Jorge Mas já não foi imediatamente É, ficou um tempinho Sem líder Assim como o Botchon Ficou um tempinho Sem secretário Mas sem secretário Da saúde Ficou mais Bem mais tempo Exatamente Renata Vamos para abril? Vamos para abril E você? Já vamos falar do Lula? Vai se lembrar Que abril Foi um mês Muito marcante Por conta Da prisão Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva É, na verdade Ele se entregou A Polícia Federal Vamos ver Olha só Aí as imagens Do Lula Aquela comoção Renata Na esquerda brasileira Foi Ele estava no Sindicato dos Metalúrgicos Né, Nani Ele ficou Lembra que foi um sábado Inteirinho Inteirinho, gente Houve uma grande Houve uma grande Comoção Dos petistas Lá no Grande ABC Não é isso? Em São Bernardo Olha só Ele chegou Exatamente Entrou no carro Da Polícia Federal Às 18h47 Mas havia expectativa Você vai se lembrar Desde o dia anterior Ele ia se entregar Tudo começou na sexta-feira Ele não se entregava Ele não se entregou Aí ele passou Você lembra que um juiz maluco Ele passou a noite Aí no sindicato Foi, foi Lembra? Aí um juiz Deu uma decisão lá Revogando tudo Que tinha contra o Lula Um juiz que depois Descobriram que era Petista Também era afiliado ao PT Esse juiz Inclusive Está sendo apurado Pela própria corrigedoria Enfim Mas olha só As imagens Do Lula Saindo do sindicato Ele Renato Sindicatos metalúrgicos Amado Pela esquerda Sim, sim E ele vai continuar Sendo um grande líder Da esquerda Queiram ou não Ele continua preso Até hoje Quem diria Né? Quem acreditar Em abril Que chegaríamos em dezembro O Lula Continuaria preso Porque mesmo preso Mas era super pré-candidato Nessa época É, já era pré-candidato Tanto que, por exemplo Aqui em Limeira Foi logo na sequência Que o Partido dos Trabalhadores De Limeira Lançou Criou o comitê Pro Lula Lembra? Exato Ia começar um trabalho No nível de Limeira Para poder, enfim Levantar a bandeira do Lula E esse comitê Foi criado em vários municípios Também Onde o PT era muito forte Onde é muito forte ainda Exatamente E então Lula se entregou Então No início da noite Daquele sábado De abril Foi dia 7 Se eu não me engano Dia 7 de abril Lula se entregou A noite mesmo Na noite daquele sábado Ele chegou A Curitiba Onde está na sede Da Polícia Federal Até hoje Muito bem Renata Reis Olha só Gente, abril foi um mês Cheio de notícia Olha só A gente separou aqui Foi em abril também Que começou a polêmica Na verdade não começou O problema do fechamento Das farmácias Começou lá em 2017 Foi um dos primeiros atos Do governo Mário Botion E olha só Foi em abril deste ano Que moradores foram à Câmara Falar sobre isso Porque daí Passou um ano Da medida Que estava vigorando E moradores De sete bairros de Limeira Participaram de uma reunião Que foi presidida Na época pelo vereador Rafael Camargo Onde eles pediram Fizeram um apelo Para que essa medida Fosse revertida O que não foi até hoje Não foi até hoje Temos imagens? Nesse caso Acho que Nesse caso não, Renata Não Nesse caso não Bom, e aí também Teve outras curiosidades Aí no mês de abril O vereador Toninho Apresentou uma lei Para que seja colocada a cor Olha só Projeto de lei Então, isso que chamou atenção É, olha só Cor para identificar o radar Toninho Franco Apresentou um projeto de lei Para que os suportes Usados nos radares de Limeira Sejam coloridos Afim de ajudar o motorista A identificar o Aquela praguinha lá Que a gente chama de radar Foi apresentado Esse projeto foi apresentado E a gente destacou aqui Porque chamou bastante A atenção E em 2010 O então Vereador Carlinhos Silva Também fez uma lei parecida Radares coloridos No caso do Carlinhos Já era o equipamento mesmo Também foi em abril No início de abril Que a Câmara de Limeira Aprovou Um projeto Do prefeito Mário Botchon Que diz Que pune Quem participar De ocupações irregulares Ou invasões De áreas públicas Ou privadas Foi um projeto Que chegou Nesse dia, viu Renata Eu estava na Câmara Inclusive E aí ligaram Para o Roberto Dias O Sem Casa Começou a chegar rapidamente Mas não deu tempo Mas é isso, né Era um projeto Justamente para punir invasores E essa lei está valendo Aquele que invade Ele é excluído Da lista da habitação Foi um projeto Aprovado em regime de urgência Em regime de urgência Foi aprovado Então no início de abril E as pessoas Talvez a administração Mal imaginava Que estaria por vir Em setembro de 2018 Quando houve De fato Invasão De mais áreas Do orto florestal Ocupações De áreas Do orto florestal Em Limeira Muito bem Renata Reis E foi também Em abril Que o prefeito Mário Botião Vetou A lei da Lua Foi aí que aconteceu O veto E a Lua Bogo Ficou muito brava Bom, aí ela virou Oposição, hein gente Total É, porque daí O projeto foi vetado O projeto foi aprovado Pela Câmara Aí, olha só Voltando a imagem Da vereadora Lua Bogo Prefeito Mário Botião Bateu o pé O projeto da taxa De religação E disse Em que pese ser O projeto meritório Não merece prosseguimento Por razões de conveniência Administrativa Uma vez Existirem posições contrárias Ao interesse público Citou o prefeito Mário Botião Muito bem Então E detalhe, viu O veto foi aprovado Pela Casa, né Os mesmos vereadores Que votaram pelo projeto Depois aprovaram O mesmo O veto Quer dizer Tiveram posicionamentos Diferentes Em relação ao mesmo tema Também Foi também Em abril Que as agências bancárias Teriam que abrir 30 minutos mais cedo Em Limeira Porque foi sancionada Pelo prefeito A lei Do Newton Santos Exato Exato Os bancos Começavam Em 2006 Gente, essa apostila E foi anulada E foi anulada E foi anulada pelo Tribunal De Justiça Porque foram acolhidos Os argumentos Do ex-prefeito Silvio Félix Sobre a suspeição Do então juiz Que tinha julgado Aqui na cidade O caso então Voltou todo Para Limeira Foi novamente Julgado E foi condenado Novamente E a condenação É no valor De 3 milhões 881 mil reais Solidariamente Atingiu o Félix E o ex-secretário Da educação É, também O dono da Múltipla Seus representantes O Froio O Froio Exatamente E tem também Outras pessoas aqui Mas 3 milhões 881 mil reais Muito bem, Renata Mas, ó, cabe recurso Ainda estão recorrendo Enfim Exatamente Bom, ainda na sequência Das medidas adotadas Pelo Mário Botion Para evitar problemas Ele também conseguiu Uma liminar da Justiça Porque o pessoal Do Sem Casa Estava ameaçando invadir O aeródromo O aeródromo, né Que fica ali no Jardim Aeroporto Ele conseguiu uma liminar Foi em abril de 2018 Proibindo qualquer tipo De invasão Não seria Não seria A ocupação Não seria no aeródromo Poderia ter ser Mas foi no Horto A gente vai falar depois Depois E, para fechar Abril Houve a inauguração Do centro de detenção provisória Uma unidade prisional Que Olha as imagens Tanto tempo Estava sendo esperada Aqui pelo município Porque era uma necessidade Os presos de Limeira Provisoriamente Eram todos encaminhados A Piracicaba A Piracicaba Superlotava Mesmo Com presos de Limeira E também Outras unidades prisionais Inaugurou aqui Com capacidade Para 823 homens Mas olha só, Nani Já está lotadíssimo O CDP de Limeira Que foi inaugurado Em abril Uma unidade prisional Não sei se Se pega bem Falar isso Mas uma unidade prisional Quando inaugurada Ela era bem Bonita Moderna Hoje já está Não É porque é esquisito Você falar que uma prisão É bonita Mas realmente Olha as imagens É Uma prisão Uma prisão moderna Então está aí A inauguração do CDP Em Limeira Foi em abril Renata Dando aí um abraço Então para Silvana Garré Para Maria Lúcia Que também participa do programa Wilson Bardini Está com a gente Aqui Olha só E tem mais mensagens No nosso WhatsApp Aqui Muita gente dando Boa noite Ao programa Olha só A Bernadette Grupo Também está desejando Um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Para a gente Cheio de paz e saúde Um beijão Para a Bernadette Que também sempre participa Do programa Beijão então A Bernadette E a todas as pessoas Que estão nos acompanhando Mande o seu comentário Mande aí Diga o que mais marcou Você Nesse ano de 2018 Nani Nós já estamos chegando Às nove horas Nove horas Estamos em maio E ainda estamos em maio A gente vai precisar Acelerar um pouquinho Vamos acelerar um pouquinho Mas o assunto agora é bom Renata De maio O que a gente vai mostrar agora Já vou até pedir Para o Netinho Já separar essas imagens Porque foi quando O vereador Mário Botion Tomou um pito Na cara dura De um morador Indignado com o fechamento Das farmácias Com o fechamento Das farmácias São hoje 17 polos Desde o ano passado Nani Mas as pessoas Continuam indignadas Aliás Recentemente Foi criado Um grupo Para que ele se mantenha Ativos Contra Porque as pessoas Não se conformam Com essa medida Com o fechamento Das farmácias Nas unidades de saúde Hoje só funcionam Em 17 pontos E foi No início de maio Então Que a comissão de saúde Presidida pelo Rafael Camargo Foi junto com Moradores da zona rural E as pessoas Que são contra Essa medida Foram até a prefeitura E olha só O que o morador Falou para o prefeito Vamos acompanhar Todo mundo Como é que está a farmácia Está bem? Não está Esse negócio aí Que não pode Farmacêutico Tem que ter farmacêutico De dar remédio É uma coisa Gente Passou quatro anos Já estão passados Ninguém foi preso Só é preso Quando as pessoas Tomam atitude Para o mais sofredor É preso Entendeu? Isso dói Prefeito Isso dói muito Para a gente Porque não é eu Sozinho não Nós estamos vendo A sociedade Todo mundo Que o senhor conversa Todo mundo está reclamando Pessoas que votou No senhor Falou Se eu pudesse voltar Atrás Eu votava Não posso mais Então isso É uma coisa Para o senhor Sentar O senhor consegue dormir No travesseiro do senhor? O senhor consegue? Todos os dias Mas eu não sei com quem Porque Deus não quer isso De ninguém Injustiça Não quer O senhor está fazendo Injustiça muito grande Em Limeira O povo está sofrendo Prefeito Às vezes o senhor Vai Recebe todo mundo Por aí Conversa Vai em todo lugar Vai nas rádios O senhor fala Tudo o que o senhor fala Não é o que está acontecendo Então não é por aí Que um prefeito Toma uma caminhada Para o povo mais sofredor Pelo amor de Deus É isso aí Olha só Morador Na cara dura Um senhor Inclusive Um abraço A esse senhor Que teve coragem De falar O que ele estava sentindo Na pele Brava Porque quando você precisa Quando você depende Do serviço público Do poder público Você fala com propriedade Com propriedade E quem não ouve Uma pessoa Como ele Não se sensibiliza É porque de fato Não precisa É porque você Não precisa Do serviço público Exatamente Foi em maio Também Nani Que os sem casas Começaram a fazer Protesto Daí em frente Faz parte Faz parte Faz parte do jogo Não tem jeito Só que foi Em maio Também Não é Nani Nossa Foi uma grande Que Limeira revelou Dois vereadores Cantores Dois artistas Cleiton Silva E Marco Xavier Quem é que não vai lembrar Desse áudio É o caso paródia Viu Renata A gente já está colocando aqui Mas foi então A paródia Que vazou Num churrasco Feita pelo Cleiton Silva E também Pelo Marco Xavier Na verdade Os dois cantaram Né Essa música Exatamente Calma que a gente já coloca Logo a gente Logo a gente volta Então pra paródia Pode ser Então vamos continuando Aqui Nani Foi mantido então O veto do prefeito Também em maio Um cidadão Daí fez Denúncia Contra O Cleiton E o Marco Xavier Lá na Câmara De Limeira mesmo Pedindo a cassação Do mandato deles Porque ele ficou Indignado Foi o Augusto Alexandre Sim Foi o Augusto Alexandre É verdade O Augusto Alexandre Ele ficou indignado Com o que ouviu Nesta paródia Dos vereadores Marco Xavier E o Cleiton Silva Também Foi em maio Daqui a pouco A gente volta Fica aí Não sai daí Que a gente vai voltar Para a paródia Dos vereadores Mas vamos falar Mas vamos falar de outros Vereadores Que foi em maio Que outros dois vereadores Passaram mal De uma vez Numa sessão Se a gente tiver Um desmaio Marcelo Rossi Depois o Toninho Franco E daí o Toninho Franco Viu o Marcelo Rossi Passando mal E passou mal junto Foi Vamos ouvir Vamos ouvir então Deixa eu tentar Colocar aqui Vamos lá Peraí Renata Essa música agora É para os vereadores Os vereadores Essa aqui é a história Da minha vida Na política Quem está falando É o vereador É Cleiton Silva Vai o violeta O dia que eu saí da base O Marquinho disse Cleiton vem cá Me levou no gabinete Da Constância Depois do Wagner Começou a tramar Me levou para a oposição Seu meu consentimento Eu assinei a CPI Agora o Lehmão vive Pedindo a Deus Para eu voltar a falar Com o Marinho Já pula para cá Eu bem queria continuar ali Mas o Gil me expulsou de lá E o olhar do Marquinho da porta Ficou sorrindo a me abraçar Boa galera O dia que o Cleiton veio Eu o abracei Filho a esse lugar Aqui na oposição Você pode gritar Pode ir e falar O Mário nem vai ligar Porque a base é grande E a posição só grita Mas fica tranquilo Que nós vamos ter Uns votinhos do povo Eu nem queria escola Sem partido Reprovou Foi a melhor ideia E agora E até os padres A messiânica Que é o meu voto E o Marquinho Tá sendo um bom pai Ele me apoia Dá minhas decisões E o importante É que agora O Júlio Vai fazer de tudo Pra tirar o Marião Mas é Minha gente Minha gente Deu o que falar Essa paródia Eles pediram desculpas Depois Porque pegou mal Foi engraçado Não tem a menor dúvida Foi engraçado Só que Muitas pessoas não gostaram É porque foi desrespeitoso também Foi engraçado e desrespeitoso Foi desrespeitoso Eles pediram desculpas E aí A comissão processante Foi arquivado Os vereadores então Decidiram Eles foram apenas advertidos Na verdade Receberam apenas uma advertência E os vereadores entenderam Que não houve ali Má fé Que foi tudo uma brincadeira E que não foi feito ali No ambiente público Foi feito dentro da casa do Xavier Que é ambiente privado Enfim O assunto deu por encerrado Mas ficou na internet Por muito tempo Nani Vamos mandar um abraço Ao doutor Luiz Pedro Prada Neto Que está nos acompanhando Grande abraço Doutor Luiz Pedro Aliás Um abraço a todas as pessoas Da Medical Que é um patrimônio de Limeira Já falamos no início Do programa Não é Nani É um dos nossos patrocinadores E o cliente medical Está muito bem servido Porque os serviços São creditados E passam por auditorias Nani Constantemente Com certeza Inclusive a própria UTI Que eu e Renata Reis Fomos conhecer Olha Que lugar Gente A UTI É um lugar aconchegante A gente sabe que a pessoa Está lá Claro Se está na UTI É porque está Está em um processo De saúde crítico Mas pelo menos A medical Traz aí Esse conforto Num momento super difícil Da gente Que é Você estar numa UTI Né Renata Ninguém está na UTI Se não está com problema De saúde sério Exatamente A UTI Ela teve o reconhecimento Da Associação Brasileira De Medicina Intensiva Mas todos os outros setores Do hospital medical Também são certificados E é nesses momentos Da vida Nani Que a gente De fato Quer conforto Quer atenção E é o que a medical Proporciona Aos seus clientes Muito bem Vamos ver um pouquinho Mais sobre medical O que é importante Para você Trabalhar Se divertir Descansar Sorrir Viajar A gente também A gente acha Tudo isso o máximo Mas você já parou Para pensar Que o importante mesmo É ter saúde Sim Porque sem saúde Você não viaja Não sorri Não descansa Não se diverte E nem trabalha Então na hora De decidir O que é importante Para você Pense na única coisa Que é importante Para todas as outras coisas Medical Porque o importante É ter saúde Muito bem Um grande abraço Ao doutor Luiz Pedro E enfim A todos os colaboradores Da medical Pois é E vamos voltar então A nossa retrospectiva Nós paramos ainda Nani Em maio Nós vamos correr aqui Porque olha Aconteceu A gente falou muito aqui Mas tudo bem Mas tem bastante assunto Tem tempo ainda A gente falou pouco O que é isso Nani É só impressão Foi também Em maio Pessoal Que a lei Que regulariza Chacras de recreio Foi aprovada Uma lei Do executivo Muito esperada Essa lei está vigorando Essa está funcionando Então tá bom Agora como nós estamos Falando de março Minha gente Quem é que não vai Se lembrar Do transtorno Causado Muitas pessoas Consideraram Um movimento Necessário Que foi A greve Dos caminhoneiros Foi em maio Foi em maio Que aconteceu A greve Dos caminhoneiros Eu fiquei ilhada Eu não me preparei Não estava com o carro Abastecido Fiquei vindo Trabalhar de carona Renata Em todo o Brasil Aconteceu Nas principais rodovias Do país Aconteceu a greve Dos caminhoneiros Aqui também Na rodovinha Anhanguera Não é Nani Vocês estiveram lá Todos os dias Vamos ver algumas imagens Então que a educadora Fez na greve Dos caminhoneiros É Renata Riz aqui Aí foi bem ali No trevo Da Anhanguera Próximo ao NIP Onde os caminhoneiros Se concentraram Colocaram ali A bandeira Do Brasil Em protesto E eles ficaram lá Por vários dias E aí Quem foi aqui Que não ficou com medo De ficar sem combustível Porque daí Não chegava combustível Da distribuidora Porque também tinha Greve lá em Paulínia Onde fica a refinaria Onde De onde vem Os combustíveis Para todas Para muitas cidades E muitas cidades Muita gente Ficou Sem veículo Muita gente Já estava com medo De faltar Alimentos No supermercado Sim Não chegou A essa situação Super grave Mas chegou A ficar sem combustível Sim Hospitais Cancelaram Cirurgias eletivas O prefeito Mário Botchon Decretou Estado De emergência Para que pudesse Utilizar Alguns poderes Como contratações Diretas Se houvesse necessidade Teve um poço Aqui da cidade Que só abastecia A frota Primeiramente municipal E depois Então a frota Do Limeirense Os carros Do Limeirense A cidade chegou A ficar alguns dias Sem ônibus Sem transporte coletivo Depois Uma parte Do transporte coletivo A coleta de lixo Havia aí risco De não passar Mas a Antecipar não A Forti A Forti A Forti Conseguiu manter Então seus veículos Nas ruas Porque daí Se não tivesse Coleta de lixo Aí sim Nós sentiríamos O poder De uma greve Já sentimos Lógico Com a falta De combustível Mas você imagina Como essa Acumular lixo Nani Pois é Renata Foi assim Ainda bem que isso Fiquei com muito medo Nessa época Fiquei muito tensa Porque a gente Não sabe o que podia acontecer Se começasse a faltar Realmente comida Aí ia Sei lá Estourar uma guerra civil Aqui no Brasil Não, com certeza Mas enfim Depois Tudo foi se resolvendo Ao longo de Entre Entre maio mesmo E junho Nani E agora nós passamos Para o mês De junho E os problemas Do radar na CECAP Continuaram Voltaram A Câmara Exatamente Teve a votação Do projeto do IML Acabou em polêmio Do IPML Instituto de Previdência Exatamente Foi adiada O Ministério Público Federal Moveu uma ação Contra o empresário Luz Henrique Quintal Sobre o Rio Araguaia Não é Nani? A gente tem uma matéria sobre isso Vamos conferir então Para vocês entenderem esse caso Uma ação aí Milionária Né Renata Onde o empresário Então era acusado A procuradora pediu O pagamento de indenização Referente a danos ambientais Causados No valor de 215 milhões de reais E o pagamento Por danos morais Coletivos ambientais Nós temos imagens Não é Do Rio Araguaia O movimento Sem Casa De Limeira Fez uma série De reclamações A respeito Das condições ambientais Da nova área Ocupada por famílias Deste movimento Volta Neto Esse é outro vídeo Esse é outro vídeo Envolvendo então A invasão Do Sem Casa Mas no caso Do Quintal Foi uma ação Então Envolvendo O Ministério Público Onde ele estava Sendo cobrado Justamente por Segundo o Ministério Público Ter furtado água Do Rio Araguaia Nani Preciso fazer uma correção A Vanessa Osava Está nos ajudando Um beijo A Vanessa Osava Jornalista da Gazeta de Limeira Lixo é tecipar meninas É verdade Olha Você está vendo Ao vivo Acontece né Nani Acontece Não tem jeito Mas então Essa ação civil pública Movida pelo Ministério Público Federal Contra o Quintal É por captação irregular De água Então no Rio Araguaia Em fazendas dele Localizadas lá no município De Jussara Então Fica lá em Goiás Exatamente Também Foi em junho Que essa ação foi movida E foi também em junho Que teve os desobramentos Da farmácia de alto custo Né Nani É porque isso aí gente Como gerou polêmica Inclusive a farmácia Hoje está em novo local E ainda gera polêmica Sempre tem ali Gente reclamando Da demora No atendimento Da fila Mas neste local Lá na João Machado Gomes A educadora fez uma série De matérias A Gazeta de Limeira Também Sobre a demora Idosos sentados ao chão Esperando o atendimento E foi em junho Que a prefeitura anunciou Que iria mudar de local Exatamente E foi em junho também Que o Cleiton E o Marco Xavier Receberam censura verbal Da corrigidoria Da Câmara de Limeira Por conta da paródia Que nós mostramos Há pouco Também O Mário Bocchon Em junho Prefeito Mário Bocchon Nomeou Um comissionado Carlos Rosler Que cumpre pena Ele está sempre na Câmara Viu Renata Encontraria a própria lei É um ex-vereador Né É Ele nomeou Então O Carlos Rosler Mas pela lei do próprio Mário Bocchon Da ficha limpa Municipal Ele não poderia ter Nomeado Carlos Rosler Que ele cumpre Pena criminal Por apropriação indébita E uso de documento falso Por uma história De condomínio E etc Quando era síndico E etc Então Não poderia ter nomeado E no mesmo dia Da publicação Da portaria de nomeação Houve a revogação A prefeitura revogou Não chegou nem a assumir Não Nem chegou a assumir Não houve prejuízo Então ao horário Muito bem Renata E também foi Em junho Que foi levantado Então o gasto A época com a intervenção Municipal Que chegou a cerca De nove milhões Pois é O gasto Geral Envolvendo Subsídio E a verba Complementar A polêmica Verba complementar Exatamente Até então Alguns oradores Afirmam que não Tinham conhecimento Dessa verba Complementar Que está prevista Na lei Que eles mesmos Aprovaram Quando Da intervenção Municipal Muito bem Renata Olha só O Jerônimo Vieira Está mandando uma mensagem Olha Na verdade Continua a mesma situação Até dois anos Ainda Logo Essa raça Vai se lascar A população de Limeira Tem que ficar de olho Na próxima eleição Que está chegando Ele está se reportando A isso Porque muito do que A gente está falando Nada mudou Então ele tem razão É verdade Essa retrospectiva Serve para isso Para a gente cobrar Aquilo que foi prometido Lá atrás E que ainda não está funcionando Pois é Nani Agora nós partimos Para julho Olha só Foi julho Que o projeto DPML Foi rejeitado É o Mário Sofreu essa derrota Com resistência Na Câmara Até da base aliada Né Nani Exatamente Foi em julho Que a Ponte Preta Recebeu um sistema De alerta Sobre enchente Eu sinceramente Não sei Foram implantadas Placas De avisos Ali naquela região Da Ponte Preta É porque agora Vai começar a chuva Chove Minha gente Não tenta passar ali Porque é muito perigoso E foi divulgado Um dispositivo Que avisaria Os motoristas E pedestres Sobre o risco De enchentes E alagamentos Na região Um dispositivo sonoro Sinceramente não sei É com um sensor Que vai poder indicar Para quem estiver passando Olha não passa não Porque você corre risco De ser levado pelas águas Foi em julho Que o Vaguinho Denunciou mais de 1.902 multas De trânsito Lá no CECAP Gente O assunto ainda Estava rendendo Você vê que foi Foi longe Esse assunto E parte das multas A maioria das multas Acabou sendo então Cancelada Pelo governo Municipal Renata E agora Minha gente Foi em julho Apenas Que o Mário Botchon Conseguiu Um secretário da saúde Pois é Olha a imagem Do doutor Vitor Doutor Vitor Santos Carioca Carioca Doutor Vitor Doutor Vitor Dos Santos Ele foi Ele fala pastel Pastel Pastéis 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 Exatamente Doutor Vitor Foi nomeado Então Pelo prefeito Mário Botchon Depois de seis meses Sem um secretário Sem um titular Na Secretaria Municipal Da Saúde Não é isso Nani? Exatamente Então doutor Vitor Então que permanece Até hoje Como secretário Tudo indica Que vai ficar Até o final Do governo Mário Botchon Por hora Ele não está Tão estressado Não Não Ele tem feito Bastante Tem atuado Junto às unidades De saúde Aos coordenadores Eu acredito Que esteja se adequando Bem ao sistema Foi em julho Também Nani Que a justiça De Limeira Deu prazo Para a prefeitura Viu garantir Segurança Contra incêndio Nas escolas É porque isso Está bem aberto Também Mais de dez anos Há mais de dez anos E ainda o que? Não funciona Muitas escolas De Limeira Estão sem AVCB Ainda Falta esse documento Dos bombeiros Bom E a polêmica Com o Pedrinho Que o começou 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 em julho Começou em julho Foi aniversário dele ontem Viu Renata Parabéns ao Pedrinho Um abraço Um abraço ao Pedrinho Kiel Ex-prefeito de Limeira Há quem diga que é o Para sempre prefeito de Limeira É O Pedrinho Kiel Que em julho Já existia uma grande movimentação Nos bastidores políticos Porque era o prazo de registro Das candidaturas Exatamente Os pré-candidatos Deputado estadual e federal E também governador Presidente E o Pedrinho Kiel Recebeu a visita do deputado Canhão Hoje deputado Eduardo Bolsonaro Na verdade né Nani Começaram assim Aparecer várias pessoas Aqui na cidade Ele visitou A educadora A gazeta Também E ele fez um videozinho Para o bastidores É o segundo vídeo Viu Neto Do Eduardo Bolsonaro Vamos mostrar Ele gravou um video Justamente para o bastidores Foi o deputado mais votado Né Nani Quase 2 milhões de votos Pois é Vamos ver aí O que o Eduardo Bolsonaro falou Fala Nani Fala Renata Reis Aqui Eduardo Bolsonaro Estou falando agora Para todo mundo Que acompanha O programa bastidores Parabenizar vocês Pelas discussões E por fomentar A curiosidade do pessoal Em se interessar Por política A gente que está do lado de cá A gente olha até com certo Com uma certa tristeza Né Um índice grande de abstenções É sinal de que as pessoas Ou elas generalizam Acham que política É tudo coisa de corrupto Ou realmente Não manifestam nenhum interesse Então o que eu aconselho a vocês Sigam o programa Começam a prestar atenção Em outros parlamentares E vá votar A pior decisão que existe É você se abster É virar as costas Porque se você não se interessar Por política Você vai ser governado Por alguém que se interessa E muito E depois não adianta Reclamar não, tá? Um abraço aí pessoal Fiquem com Deus É isso aí Eduardo Bolsonaro Foi muito bacana Esse vídeo Que ele fez Ele já sabia Que o pai dele Seria presidente Ah, com certeza E ele também eleito Com essa expressiva Votação Nani Foi em julho Também Que a justiça Mandou caçar Então O mandato Do vereador Anderson E convocar Por abuso de poder religioso Convocar a suplente A Maraís Ela não assumiu Imediatamente Porque a Câmara Precisou primeiro Passar por algumas formalidades Como publicar O ato de cassação E isso aconteceu Também em julho Foi também em julho Minha gente Que o julgamento No tribunal de justiça De uma ação direta De inconstitucionalidade Contra os termos De uma lei Do Paulo Radish Paulo Radish Que fez uma reforma Administrativa Grande Na época Teve Ele colocou Algumas nomenclaturas Alguns termos De cargos Que não Foram atingidos Por essa ação Foram considerados Inconstitucionais E esse julgamento No tribunal de justiça Forçou justamente O que aconteceu O projeto das 600 páginas Que foi julgado Há 15 dias Justamente o que aconteceu Agora Que forçou Uma nova reforma Administrativa Pelo prefeito Mário Butchon Muito bem Vamos falar um pouquinho De Bom Pastor Renata? Vamos, é claro Vamos falar De Grupo Bom Pastor É, mais de 37 anos De experiência E se você Você sabe, né Basta acessar GrupoBomPastor.com.br Na página do programa Também Tem todas as informações E quem tem mais detalhes Claro, é o nosso amigo Geraldo Luiz Nós sabemos que nos momentos Mais difíceis da vida É onde o amparo Precisa ser completo Só o plano de assistência Funeral Bom Pastor Pode oferecer Essa tranquilidade Com sua ampla estrutura Mais de 37 anos O Grupo Bom Pastor Oferece todos os serviços Que você necessita Uma solidez Do atendimento Que você conta Antes, durante e depois Com a certeza A certeza da seriedade Em todos os momentos Grupo Bom Pastor Prevenir é preciso Viva tranquila Muito bem Muito obrigada Então ao Grupo Bom Pastor Acesse a página Do Grupo Bom Pastor E você vai ver A quantidade de promoções Que o Grupo Bom Pastor Oferece A todos os clientes Vai lá Vai mesmo que por curiosidade Você vai ver A gente não está exagerando Aqui não, né Nani? É, e você sabe O Grupo Bom Pastor Está lá nesses momentos Mais difíceis Que é quando a gente Perde um ente querido Grupo Bom Pastor .com.br Nani, estão perguntando Estão falando aqui O Eduardo Bertagnoli Que ele, o Eduardo Bolsonaro Achou que você é petista Será que ele achou? É por causa daquela entrevista Que a gente fez aqui Falando sobre o sem casa O sem terra Ele disse que Usou um termo lá Usaram uma metralhadora Para receber os invasores Enfim A gente vai saber Em 2019 Como é que vai ser Essa questão do sem terra No país Pois é Nani Em agosto Agora estamos em agosto Foi quando uma comissão Começou a apurar A denúncia de poluição sonora É, inclusive Isso também está vigorando Até hoje Viu? Essa semana mesmo O educador a meio dia Ouviu aí Um relato de um comerciante Reclamando de Suposto Abuso de autoridade Por parte de fiscais O Renato O então ex-prefeito Pré-candidato A governo do estado de São Paulo E hoje Governador eleito Do estado de São Paulo João Dória Também esteve em Limeira No início de agosto Foi em agosto Que a lei da transparência No SUS Você fez um registro Seguia no papel Seguia no papel Segue ainda Viu gente Dezembro A lei ainda segue no papel Foi então também Que a Câmara declarou Extinto o mandato Do Anderson E convocou A Maraíza A Maraíza sumiu Então no início de agosto A cadeira E reforçou a bancada Feminina na Câmara Exatamente Maraíza Mato Silveira Que ela ficou Por quanto tempo Nani? Por dois ou três meses? É cerca de Quase dois meses e meio E aí então Depois a gente vai falar Na retrospectiva Ali do final do ano Quando o Anderson Consegue voltar a casa Aí teve também Um projeto Da Constância Félix Que restringiu A atuação do líder É mas não votou Viu Renato O projeto polêmico Tá lá na filinha Pra ser votado E caberia muito bem Porque a gente Tá discutindo tanto A questão de líder Assumir presidência Da Câmara É um projeto Que restringe A atuação do líder Do prefeito Nas decisões da Câmara Muito bem Aí também teve O tempo de discussão Na Câmara Que deve ser reduzido E ai gente É esse projeto Foi aprovado Inclusive Porque os vereadores Falam muito Então foi um projeto Da mesa diretora Pra deixar a sessão Um pouquinho mais dinâmica Projeto bom Tá vigorando Mas ainda tem vereador Que fala demais Dá pra reduzir Wagner Barbosa Então Só que agora o Wagner Vai tá na mesa Então não dá pra ficar Falando tanto Acho Vamos aguardar Pra ver Gente Foi em agosto Também Que o evento Vocês lembram O evento de Cátia Que teve no Orto Florestal Rendeu uma ação Civil pública Do Ministério Público Contra o ex-prefeito Paulo Radish E alguns ex-secretários E isso E isso Nessa ação Que rendeu Inclusive Não teve liminar Mas o Ministério Público Pede devolução De 5 milhões De reais Resultado De uma denúncia De uma das denúncias Do José Roberto Bernardo Que quando o vereador E oposição Pegava no pé pra caramba Pegava bem no pé E hoje em dia Tá quietinho Também quietinho Bom Foi então Em agosto Que Os candidatos Enfim Começaram a aparecer E Limeira registrou Mais de 20 candidatos Nas eleições 24 24 candidatos Pra deputado estadual E federal Foi no final de agosto Que o Pedrinho Que o ex-prefeito de Limeira Foi de fato expulso Pelo PSDB Que exagero Gente Expulsar o Pedrinho Não merecia Pedrinho não merecia Mas segue o baile Muito que bem Chegamos então Em setembro Aqui Na nossa retrospectiva E teve mais uma lei Aprovada Nanani Sim, sim Renata Olha só Em setembro Foi uma lei Que previne incêndios Uma lei do alemão Olha só Previne que incêndios Atingam viadutos Ele propôs algumas medidas Pra que Não se façam Algumas ações Embaixo de viadutos Foi aprovada Por unanimidade Olha só A locação e armazenamento De materiais inflamáveis Embaixo de pontes e viadutos Uma lei interessante Tá valendo Porque é uma lei mais fácil Não exige tanta fiscalização E também um assunto Que rendeu polêmica No início de setembro Foi uma moção de repúdio A artistas da Câmara Moção de repúdio Da Câmara de Limeira Artistas Artistas Que participaram De um evento Em Pernambuco Em que Jesus Cristo Foi citado Como gay e travesti Foi esse artista Aí ele chama John Hooker Acho que é assim Que se pronuncia Isso Ele fez uma performance E tal E aí ele falava Jesus é gay Jesus é travesti Sim Você imagina Mas ele pegou pesado Renata Enfim Nessa performance Embora a gente defenda A atividade artística Mas aí gerou moções Em todo o país Inclusive aqui em Limeira Este é o artista Que chamou Jesus Cristo De travesti Pois é Foi em setembro também Não é Nani Que os vereadores Foi divulgado Que os vereadores Teriam 11 milhões No orçamento Para emendas Isso Para a saúde Inclusive o orçamento Foi aprovado Agora o orçamento final Foi aprovado Na sessão desta semana E foi em setembro também Viu Renata Que o secretário de saúde Foi até a Câmara A falar das suas ações No mês seguinte apenas No mês seguinte apenas Exatamente Não, mas se nós estamos Em setembro Ele assumiu em julho Dois meses depois É, dois meses depois É verdade Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho O Dimas Perusa Assumiu a vaga Na Câmara por 30 dias Com o afastamento Do Rafael Camargo Que foi Um abraço ao Dimas Viu um cara muito legal E um vereador ali Que foi muito elogiado No pouquinho tempo Que ele ficou na casa O Rafael Camargo Saiu para fazer campanha E o Dimas então Assumiu a cadeira Um grande abraço Também esteve em Visitou o Limeira O Goulart Filho Ele foi candidato A presidente pelo PPL Também passou por Limeira O Eymael Candidato a Ey, 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 Mael O jingle mais conhecido Do mundo Foi também Quando foi divulgada A arrecadação municipal Que teve queda De 47 milhões É isso, né? É, a prefeitura Fez uma coletiva Falando que estava no vermelho Aquele drama todo, né? Que a gente ouve Ano a ano, né? Mas realmente foi verificada Daí uma queda na arrecadação E que acendeu um sinal de alerta No governo municipal E, Nani, olha que interessante É, quando Foi em setembro Que o Ministério Público Fez questionamentos A prefeitura de Limeira Sobre a estocagem Do acervo Do museu E o incêndio No acervo Do museu Ali Numa das salas Da exceção rodoviária Ainda aconteceria Em novembro, né? Então, foi em setembro O Ministério Público Questionava a prefeitura O que está fazendo Para conservar Etc E aí, a gente vai ver Em novembro O que aconteceu Só que foi Em sete de setembro Que aconteceu Um dos maiores eventos Aqui na cidade, né? Uma das maiores ocorrências Aqui na cidade É, foi Foi naquela véspera De feriado, né? Aí sim São aquelas imagens Que o Neto colocou, né? Sobre a invasão Foi uma matéria Da Ana Paula Falando, então Do orto florestal Onde quando Dia sete de setembro Quando houve a ocupação Isso, coloca só as imagens Viu, Neto? A gente não precisa exibir A matéria Mas só para as pessoas verem Enfim, como é que ficou Essa área do orto florestal Mas foi naquela véspera De feriado, né? Início do rodeio de Limeira Olha só Os barracos Que foram montados também Bem em frente Ao recinto do rodeio Exatamente E ficaram lá E deu uma briga Pré-eleitoral, né, Renata? Porque estava na iminência Da eleição, né? É, daí foi só quando O governo do Estado São Paulo Por meio do CDHU Onde está O Marco Aurélio Magalhães Faria Júnior Aí saiu reintegração De posse Daí caçou reintegração De posse, né? Foi um mês super turbulento Enfim, eles voltaram Para o local Acredito que Não há menor proporção Deve estar nesse momento Mas estão no local Aguardando O cumprimento, então Da reintegração De posse Já que lá No Superior Tribunal De Justiça Foi Caiu a liminar Que impedia A reintegração Vem pra cá E precisa um juiz Agora mandar Reintegrar novamente Muito bem Olha só Está acompanhando o programa Então a Tereza Freitas A dona Nadir Bortolã A Yara Maza De Lima O André Borba Também Inclusive o André Manda parabéns Para a gente Que está acompanhando O programa E agora a gente Vai falar do mês de outubro Ô meizinho Cansativo, hein? Meu Deus Foi O mês das eleições E a decisão Sobre o orto Ficou para depois As eleições Nós já falamos aqui Agora o que vai acontecer Eleições E o Miguel Lombardi Foi o único Candidato de Limeira Eleito Reeleito Deputado Federal Com mais de 92 mil votos Miguelzinho Continua então Na Câmara Federal Deixamos para o final Felizmente A cereja do bolo Com a presença Do deputado federal Reeleito Por Limeira Limeirense Miguel Lombardi Que emenda A sua sexta vitória Seguida Deputado Miguel Quatro Para a Câmara Municipal E duas Para Eu estou olhando Nos seus olhos E estou vendo Um Alguém Claramente muito feliz Mas muito cansado Né? Dessa vitória Consagradora Com mais de 92 mil votos Parabéns Deputado Obrigado Boa noite A toda a população De Limeira Região Obrigado Obrigado Para esse espaço Obrigado Pela paciência De ficar me aguardando A família Bortolã Obrigado não O senhor vai me mandar Gelol O senhor vai me mandar Aquele spray Para as costas Que eu estou com uma dor Aqui nas costas Parabéns ao Miguelzinho A gente já falou No dia da eleição Obviamente Uma entrevista Feita nesse estúdio Pelo Caio Bortolã Durante a cobertura Das eleições Miguel aí Que foi o grande Vitorioso de Limeira Nessa corrida eleitoral Ele teve 92,7 mil votos E Limeira mandou Para candidatos de fora 151 mil votos Pois é Pois é Foi complicado Mas teve votações expressivas A doutora Mayra Mas continuamos Sem o representante Na Assembleia Legislativa A doutora Mayra Foi a mais Votada para a estadual Votada para a estadual Sim Rafael Camargo Também teve uma votação Expressiva Murilo Félix Se esperava mais dele Também teve muitos votos De fora Mas então O resultado das eleições Pelo menos aqui em Limeira Somente Miguel Lombardi No primeiro turno Porque o segundo turno Viria posteriormente Entre Fernando Haddad E Jair Bolsonaro Que acabou sendo eleito Posteriormente Mas antes disso Havia aí Começaram muitas movimentações Aqui na cidade também Né Nani E uma das movimentações É Teve um protesto Na verdade Estava chegando o segundo turno Haddad e Bolsonaro Teve uma carreata Aqui em Limeira Foi quando Olha só Mostra aí Neto Olha só Esse carro Né Essa caminhonete Levantou essa placa Mostrando né Petista bom É petista morto E aí Renata Reis Pega pra capar Foi mais uma grandíssima Polêmica Aqui na cidade Né Com esse cartaz Aí falavam que tinha montagem Mas não foi montagem gente Depois foi descoberto Então inclusive né Os donos aí desse cartaz Que inclusive usaram O mesmo cartaz Em outras cidades da região E no dia 27 de outubro Foi eleito Jair Bolsonaro Como presidente do Brasil Jair Bolsonaro Foi eleito É aí a gente vai separar também Um trechinho do discurso dele Uma data histórica né Renata E a gente tem muita expectativa Pra 2019 Vamos ver Durante a campanha toda O evangélico Nos ajudou muito Na aproximação com o evangélico Com católico E demais religiões Bem como em regiões do Brasil todo Vai agradecer a Deus E pedir Sabedoria Sabedoria Pra que nós possamos A continuar Nessa jornada Com a presidência da república Magno Malta com a palavra É isso aí Volta pro estúdio É isso aí então Esse foi apenas um trechinho Dos discursos né Feitos no dia Da eleição No dia da sua eleição Do presidente eleito Jair Bolsonaro E a nossa torcida aqui Pra que inicie aí Com o pé direito Não tem jeito A gente tem que torcer Para o Brasil Ninguém está torcendo Para o partido Do Jair Bolsonaro Ninguém está torcendo Para as ideologias Do Jair Bolsonaro Nós precisamos Que o país Siga em frente Né Independentemente Se você gosta dele ou não Ele é o presidente Ele foi eleito Não tem jeito né E a gente precisa Querer bem sim O país Então Boa sorte Ao presidente Eleito Jair Bolsonaro Bolsonaro Boa sorte Ao eleito João Dória Né E vamos seguir em frente E ajuda nós hein Ajuda nós né O brasileiro está precisando De uma ajuda né Pelo amor de Deus Né Vamos sair dessa Dessa vibe A Maraísa então É no final de outubro Também deixou Foi logo após as eleições Realmente né As eleições presidenciais Ela teve então Que se despedir Da Câmara Municipal E na sessão seguinte O Anderson Pereira Retornou então Após conseguir Uma liminar Lá no Tribunal Superior Eleitoral Ele retornou A sua cadeira Na Câmara Municipal de Limeira E ainda segue né Agora deve permanecer aí Se caso a decisão Também não se reverta Deve ficar Pelo menos até o final E foi no final de outubro Também né Nani Que começou a polêmica Da creche São Vicente de Paulo Que enfim Fechou mesmo as portas É uma É uma entidade particular É da igreja É Do grupo Vicentino Do São Vicente de Paulo É E deixou de prestar serviço Né Infelizmente Porque muitas pessoas Gostavam muito Da qualidade de ensino Da creche São Vicente de Paulo Exatamente Mas aí Com todas as tratativas Não teve jeito O serviço então Foi finalizado né Renata Exatamente Agora nós vamos para novembro Ô novembro hein Novembro foi pesadinho também Eu já tava ficando assim né Cansada né Nossa Desde outubro A gente já Né Tava sentindo O peso do ano É e foi em novembro também Que começaram os movimentos Em relação A eleição Da mesa diretora Inclusive o pastor Nilton Chegou a dizer Que chegou uma ameaça Chegou um envelope No gabinete dele Enfim Aliás né Que fim que deu isso né Renata Boa lembrança né Como é que ficaram as ameaças Ao pastor Nilton Porque agora perdeu a eleição Né Agora perdeu a eleição E será que Será que aconteceram Com as ameaças Vamos procurar saber né Faz parte Desse ano de 2018 Nani É Pois é Foi também em novembro Que a Câmara aprovou O orçamento de Limeira Para 2019 Olha só o valor Então 4,89% maior O orçamento Para 2019 1,1 bilhão De reais O prefeito Mário Botion Terá em mãos Em 2019 Para administrar A cidade E Renata O site da Câmara Foi invadido por hackers Lembra Pois é Vamos mostrar a imagem Olha só O que eles escreveram Tinha mais mensagens Aos vereadores Eles falavam palavras De baixo calão Mandavam para aquele lugar E também não se descobriu nada Né Nani Não Enfim né Foi invadido No dia seguinte A Câmara Enfim Recuperou todo O conteúdo do site E não teve assim Grandes polêmicas Mas polêmicas Vem na sequência Vem na sequência Aliás um assunto Que o nosso ouvinte Mateus Nos perguntou No início do programa Vocês vão falar Das obras Das artes Dos quadros Né Da FAO Olha Que seriam expostos Numa exposição No museu municipal Esse é o Cleiton Silva Né Que vocês estão acompanhando Exatamente E esse é o vereador Newton Santos Nani Que polêmica Sim Foi uma grande polêmica Inclusive as obras Foram retiradas A exposição continuou Mas as obras Foram retiradas E os vereadores Disseram que Ela Essas obras Estavam aí Pra acesso De crianças Enfim Nós fizemos Todos o acompanhamento Inclusive foi uma das Postagens que mais bombaram Na página dos bastidores Foi mesmo Foi mesmo Teve uma grande repercussão 500 comentários Uma briga Teve gente que foi em alto nível Tem gente que baixou o nível Enfim Vale o que você pensa Sobre arte Olha só A imagem polêmica De sexo Que foi aí Condenada pelos vereadores Pois é E aí teve esse Espetáculo Né Por que não A faculdade Resolveu então Retirar esses quadros Da exposição E ficou por isso mesmo Né Nani É na verdade A exposição rolou Tranquilamente Sem os quadros polêmicos Renata Suspenso o curso de medicina Lá em janeiro A gente falou sobre o assunto O que aconteceu Em novembro Renata Suspenso o curso de medicina Na verdade Foi quando São decisões judiciais Né Foi divulgado Que uma decisão judicial Manteve suspenso O curso de medicina Que Em Essa coletiva Aconteceu Você tava na coletiva Né Renata Exato Quando a universidade São Judas Ela veio pra cá Se não me engano Em setembro É Veio a diretoria Os reitores Enfim Falar sobre O curso de medicina E outros cursos também Seria implantada ali Naquele barracão Da antiga Fumagal Em frente ao shopping pátio E aí Nani Simplesmente Está tudo parado Não tem como Sinais Que os cursos Vão começar agora Em 2019 Por uma decisão Da justiça Então Federal Está suspenso Porque a São Leopoldo Mandique Ela Que também concorria Ao curso Isso Está brigando A justiça Para ser A responsável Por implantar O curso Na cidade Ainda não tem Uma definição Só está suspenso Por enquanto A implantação Do curso de medicina E para que A universidade São Judas Venha implantar Os seus outros Cursos aqui na cidade A necessidade De um projeto De lei A ser encaminhado Na câmara Porque aquela Região ali De Limeira Pelo zoneamento Urbano Exige que a câmara Aprove um projeto De lei Muito bem Vamos para dezembro Renata A gente precisa falar Que foi No final de novembro Que os cubanos Deixaram a cidade Os cubanos Na verdade Deixaram o Brasil Por conta do rompimento Do convênio De Cuba Por meio da OPAS Com o governo brasileiro Por culpa Por culpa não Devido ao Jair Bolsonaro Por suas declarações Que iria rever O contrato O convênio Na verdade O Bolsonaro Endureceu com Cuba Cuba pegou a malinha E foi embora Foi isso que aconteceu Exatamente Então Esse foi um grande Acontecimento Do final de novembro E Limeira Perdeu 38 cubanos Agora Estão quase todas As vagas Sendo substituídas Por médicos brasileiros Muito bem Vamos ao Atual mês Atual mês Então E até agora Viu gente Se acontecer algo Amanhã Não está Na retrospectiva Com vereadores Reestruturando Então Os cargos Na prefeitura Certo Nani? Exatamente Aquele projeto Lá De 600 páginas Que a educadora Debateu muito Sobre o assunto Vereadores Aprovaram o projeto E nem leram O que estava Em mãos Não fizeram leitura dinâmica Nilce Segala Consegue ajudar Tem uma ex-vereadora Que tem leitura dinâmica Mas os atuais Acho que eles tiveram sim Porque votaram A toque de caixa Na Renata Pois é Câmara devolveu Um milhão e meio A prefeitura de Limeira Do seu orçamento Todo ano Acontece O Botion Desistiu De alterar A planta genérica Neste ano Que resultaria No reajuste Do IPTU De condomínios Lembra? Então ele desistiu Recuou Nós informamos Aqui recentemente Fizemos um programa Inclusive Falando sobre A planta genérica Do IPTU Trazendo todos Os detalhes E também A eleição Da mesa diretora Que foi o assunto Político Mais importante No mês de dezembro Exatamente Você esteve lá Ontem Ontem foi a eleição Da mesa diretora Entre Newton Santos E Lemão Da Jeová Rafa Que era até então Líder do prefeito Na Câmara A gente espera Que não seja mais Não, aí ele nem pode Então já Assumindo então A partir de 1º de janeiro O Botion Já tem que nomear Outro líder Vamos ver então A matéria que eu fiz E eu entrevistei o Lemão Sobre as suas expectativas Vamos conferir A eleição Começou por volta Das 5h20 da tarde Desta segunda-feira Duas chapas Foram apresentadas Lemão Da Jeová Rafa Presidente Mirdo Lanche Vice-presidente Jorge de Freitas Primeiro secretário Wagner Barbosa Segundo secretário José Roberto Bernardo Corregedor E Maira Costa Vice-corregedora Esta Foi a chapa Da situação Já na oposição A outra chapa Newton Santos Presidente Marcelo Rossi Vice-presidente Vaguinho Da Santa Luzia Primeiro secretário Constância Félix Segunda secretária Hélder do Táxi Corregedor E Cleiton Silva Vice-corregedor A chapa De Lemão Da Jeová Rafa Foi a vencedora Por 12 votos A 9 Verificação Junto ao Atual presidente Numa transição Que ele propôs Para ver como Estamos para o ano que vem Todos os projetos Para o ano que vem E nós vamos trabalhar Continuar o trabalho Desenvolvido até agora Pela Câmara Que segundo o observatório Teve nota 9.9 Isso aí Também estamos na torcida Para que Lemão Da Jeová Rafa Faça por merecer E exerça A sua função Não é fácil Ser presidente Da Câmara É grande responsabilidade E que ele consiga reverter Essa pecha De que o legislativo Acaba sendo um despachante Do executivo É inverso O legislativo Tem que fiscalizar O executivo Então a gente espera Que em 2019 Isso mude Isso mude Exatamente E aqui só para completar Nani O Matheus Souza Ele diz o seguinte Meu como esses caras Referindo-se ao Newton E ao Clayton Tiveram acesso ao museu Em montagem Reparem nas imagens Que eles mexem Nos trabalhos Como se fosse algo comum E diz A esses frequentadores De museu Foi uma grande polêmica Mesmo Tem mensagem do Bruno Para nós Bruno Bortolã Bruno Bortolã Parabéns pela primeira temporada Do Bastidores Que foi um grande sucesso Vocês são profissionais Brilhantes Obrigada Bruno Se não fosse a ajuda Do Bruno também Esse programa Não estava de pé Ajudando o Bastidores Dos Bastidores Exatamente O Floresvaldo Moura Nani Ele diz Um dos acontecimentos Bons do ano Foi este programa Com essa dupla Espetacular Um beijo ao Flor Beijão ao Flor Saudades Flor E é para o Nelsinho Que a gente tem que mandar um beijo Neneto O Nelsinho ligou aqui O Nelsinho de Santa Bárbara do Oeste Ligou aqui Dizendo que sempre acompanha O nosso programa As terças-feiras à noite O pessoal de Iracemápolis Também muita gente Acompanhando o nosso programa O Nilo O Nilo Que é o ouvinte assíduo Do nosso programa Renata Reis A gente vai tirar Só do Bastidores Viu Gente A gente só volta em 2019 Renata Não, mas semana que vem É outra Depois a gente já está de volta É, na verdade Então as próximas terças-feiras A primeira terça Natal A próxima Ano novo Ano novo Cai bem na terça-feira Então o Bastidores aí Tira duas semaninhas de folga Mas é porque a gente vai continuar Preparando o programa Para esta segunda temporada Que começa em 2019 A gente está com grandes expectativas Novidades também, né Renata? Em relação ao programa Verdade Teremos novidades E a gente volta então Daqui duas semanas Revigoradas Revigoradas, né? Será que a gente vai estar queimada de praia? Acho que não Eu não Eu vou continuar branca Porque mesmo quando eu vou à praia Eu não gosto de ficar no sol, não Bom, mas então Do nosso coração Vocês aí que acompanharam o programa Todas as terças-feiras A gente deseja aí um ótimo Natal E um ano novo de muita luz, né Renata? De muita luz De muita renovação Que tudo de... Não precisa ser tudo Mas que a gente consiga Pelo menos ter forças Para ir alcançando aos poucos Os nossos objetivos, né? É, e o que a gente pode resumir? Gratidão, né? Desse 2018, né Renata? Muita gratidão Obrigada a todos vocês Que nos acompanham Obrigada a Rádio Educadora Obrigada ao Didi Psinim Novamente Obrigada ao Luiz Matos Obrigada ao Grupo Bom Pastor Obrigada a toda a equipe da Medical Obrigada a todos que nos ajudam É, e obrigada a nossa família também Por nos aguentar, né? Porque não é fácil também, né? Não, não, não Às vezes a gente pega pesado também, né? É verdade Mas é isso aí, gente Fiquem com Deus Muito obrigada, Netinho Muito obrigada também Obrigada, Neto Por participar aí da parte técnica deste programa E a gente volta em 2019 A gente volta Beijo, até lá Beijão Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis Vem, vem da saúde Pra você Tchau, tchau